O que a gente viu ontem foram os golpistas invadindo o Congresso Nacional, invadindo o plenário do Congresso Nacional. Teve casos de golpistas que defecaram nos corredores, teve casos de golpistas que invadiram salas de comissões, gabinetes. Eu queria que a senhora falasse um pouco qual é o sentimento geral dos seus colegas. Porque uma coisa, eventualmente até parte de colegas que são bolsonaristas, o que apoiaram o presidente aqui e ali, mas uma coisa é o apoio ao presidente, outra coisa é ver uma horda invadindo, atacando, colocando em risco, eventualmente até a segurança dos parlamentares, segurança institucional, segurança física dos parlamentares. Qual é o sentimento no Senado Federal quanto ao que aconteceu ontem? Olha, eu ouvi vários parlamentares, vários senadores, dizendo que o sentimento era de que invadiram a nossa casa. Invadem a sua casa, invadiram gabinetes. Eu, ainda mais quem... Gabinetes que são localizados ali no térreo, como é o caso do meu. O meu, nós tivemos vidraças quebradas, foi inundado todinho, mas não conseguiram entrar justamente porque teve uma película que atrapalhou a entrada deles, mas eles entraram no gabinete ao lado, que é o gabinete do senador José Serra, ao lado do meu. Então, nós tivemos avarias, eu tive todas essas avarias e... Enfim, mas o sentimento é esse, invadiram a nossa casa, ali é o nosso trabalho, nosso lugar de trabalho, onde nós temos... Então, assim, uma sensação de insegurança muito grande, porque jamais imaginávamos que chegaria num ponto que chegou. Quando nós assistimos, no ano passado, em 2021, perdão, 2021, dia 6 de janeiro, a invasão do Capitólio, querendo ou não, nós sempre tivemos esse temor, no dia 7 de setembro tivemos esse temor, sempre ficamos, assim, ligados, mas, olha, não imaginávamos que chegaria tanto, nós imaginávamos que o Brasil, que a nossa segurança, estivesse pronta. e eu, eu acompanhei ao vivo, porque eu estava, eu entrei numa live, por acaso, entrei em duas lives diferentes para pegar ângulos diferentes, mas, quando eu entrei, eles estavam conversando do QG de Brasília e dizendo, às 14 horas, nós vamos começar a marcha e vamos invadir, vamos não sei o quê. Fui acompanhando, mas, simplesmente, eu falei, não é possível, achei que eu estivesse, sei lá, vendo algum filme de ficção, porque foi algo estarrecedor. não sei o que, não sei o que, mas gravá-lo, Obrigado.